Neste mês de dezembro, o Bunker irá apresentar uma série especial que irá refletir sobre a presença do Cristo no trabalho de artistas, cineastas, músicos e escritores modernos e contemporâneos. Além de apresentar alguns artistas e suas obras, este primeiro programa aborda a importância da iconografia e dos temas cristãos para as artes. Mas é preciso, antes de tudo, relembrar o alerta do poeta W. H. Oden, a alerta que devemos carregar conosco sempre que somos tentados a descartar ou menosprezar aquilo que não aceitamos ou entendemos como sendo uma arte cristã. Diz ele, não pode existir algo como uma arte cristã, assim como não pode existir uma ciência cristã ou uma dieta cristã. Deve existir apenas um espírito cristão no qual o artista ou o cientista trabalha ou não. Um quadro da crucificação não é necessariamente mais cristão em essência do que uma natureza morta. Pode, muitas vezes, ser até menos. Quando pensamos na arte moderna contemporânea, poucos de nós pensamos esta arte como sendo espiritual, transcendente. Mas isso talvez seja muito mais um reflexo de nossos corações do que propriamente dos artistas. E muitos críticos também não enxergaram que, por exemplo, logo após o fim da Primeira Guerra Mundial, ocorreu um ressuscitado de obras, temas, que eram inspirados diretamente pela iconografia cristã. Antes de continuarmos, é interessante observar como a fé cristã e a arte se relacionam. Em primeiro lugar, toda arte genuína possui um traço, um fundo espiritual. Se o artista em seu íntimo acredita ou não em algo maior, é outra questão. Mas a arte, a grande arte, está sempre levando o artista para além de seus limites, para além de si mesmo. Assim como faz, de certa forma, conosco. Segundo, há artistas que em sua vida íntima, pessoal, eram profundamente devotos, mas que não necessariamente pintavam quadros religiosos ou com temática cristã. Um exemplo é Paul Cezanne, que frequentava a missa diariamente, ou Andy Warhol, que também era um assíduo frequentador de sua paróquia. Cezanne chegou a dizer que, se eu não acreditasse, eu não poderia pintar. Terceiro, a arte que expressa fé, redenção, misericórdia, é fundamentalmente cristã, independentemente aqui, se há ou não uma explícita referência à iconografia cristã. Também podemos identificar, nas obras que expressam maravilhamento, alumbramento ou sublime, esta mesma ligação. Em nossa época, que parece a muitos uma época fraturada, deixamos de ouvir as vozes do silêncio. Aquelas vozes que tentam expressar o que existe para além de nosso tempo, para além de nossas descrenças. Sim, ousar hoje afirmar que há algo que é vivo e que existe para além de nosso tempo, é hoje pregar ao vento. Ou talvez seja ainda pior. Talvez essa voz seja apenas mais uma a aclamar em meio a centenas, milhares de outras. Eis aí um dos grandes dramas dos artistas modernos. Artistas que não apenas enfrentam lutas contra a cacofonia de uma época surda, mas que também precisam dominar sua arte e aprimorar técnicas. E que enfrentam demônios particulares, lutam contra vícios, pecados, tragédias. Mas talvez a principal luta seja aquela que aflige a todos que usam pensar a realidade do Cristo. Imaginem todas as palavras ditas pelos apóstolos, pelos teólogos e santos, para tentar expressar a verdade do Cristo para nós, de como Ele é, concretamente, plenamente, Deus e homem ao mesmo tempo. Pensem nas dificuldades dessas grandes conversações ao longo dos séculos, e de como essas conversações terminam também acontecendo não apenas através de palavras, mas de imagens e pinturas, que, independente dos olhos e ouvidos moucos dos críticos, continuam a expressar aquele que é. Nosso primeiro artista é o alemão Max Beckmann, que participou da Primeira Guerra Mundial como enfermeiro, mas teve um colapso nervoso devastador e foi dispensado. A experiência da guerra marcou seu estilo de forma indeleva. De um estilo impressionista inicial, passou a pintar obras com grande força e expressividade. Quando o Partido Nazista assume o poder na Alemanha, ele foi destituído do cargo de professor de arte na Escola de Arte de Stadel, em Frankfurt, e seus quadros foram expostos pelos nazistas como obras degeneradas. Um dos seus mais fortes e impressionantes quadros é um que claramente está ligado à iconografia cristã, A Descida da Cruz, de 1917. É um quadro impactante, que nos tira das confortáveis representações dessa cena brutal, desoladora. Cristo está morto, seu corpo rígido parece estar além da redenção. Ao fundo, um sol é pipiçado, rubro, escuro. A dor de uma mãe que não quer acreditar na morte do filho é angustiante. É um quadro que nos pede uma fé maior do que podemos encontrar em nossos corações. George Howell nasceu em Paris, filho de um carpinteiro especializado na feitura de gabinetes e que deu ao filho as primeiras lições sobre a lida com a madeira, que depois ele desenvolveria artisticamente através de xilografuras. Sua obra buscava expressar aquele Cristo escondido no olhar dos mais hostis, ingratos ou impuros dos seres. A xilografura, esta última vez, paizinho, é tocante. Nela vemos um soldado se confessar pela última vez. E sabemos disso, pois ao seu lado está mais sem desejada das visitas. Com muitos pintores e artistas, escritores e teólogos do seu tempo, que viveram os horrores de duas guerras mundiais, lembremos, Howell compreendia Deus como aquele que, através do Cristo, compartilhava a dor de toda a humanidade. E ao compartilharmos nossa dor, é Cristo nossa redenção. É Cristo aquele que nos consola. Isto é expresso no belíssimo quadro O Semblante Sagrado, onde o Cristo nos encara com seus olhos negros e profundos. Seu rosto reflete cores douradas que nos lembram de sua divindade. É um quadro que nos convida a compartilhar uma espiritualidade sem segredos ou mistérios. E o pintor britânico Graham Sutherland, talvez seja aqui o mais conhecido de vocês. Afinal, vocês já devem ter assistido a primeira temporada de The Crown. E devem lembrar de quando Churchill teve seu retrato pintado por um artista moderno e fica lá um tanto desgostoso com o quadro e o queima no quintal de casa. Pois é, o artista é justamente Graham Sutherland. E até hoje dizem que o retrato de Churchill era uma de suas obras-primas. Ah, esse povo que gosta de queimar obras de arte. Uma de suas obras mais conhecidas é a Crucificação, um quadro de forte impacto visual e que Settler pintou, tendo em mente, os prisioneiros dos campos de concentração nazistas. Mas aqui, o que nos interessa é um outro quadro, que aparentemente pode não ter nada de espiritual. Mas basta um olhar atento para revelar seus profundos significados espirituais. Nulli Mitangere é uma obra que parece inicialmente hostil à nossa fé. Mas observemos como, para além dos ângulos agudos da escada e do concreto, temos esses corpos e suas curvaturas, seus contornos revelando um encontro quase caloroso, humano. A intimidade e carinho envolvendo esses personagens. Aqui vemos o Cristo e Maria Madalena a se encontrar logo após a ressurreição. E ele se inclina para ela com gentileza, enquanto ela o olha com ordens gentis. Essa cena, de uma maneira brilhante, retrata um momento que é ao mesmo tempo de intimidade e retraimento. Maria se estende em desesperado desejo de agarrar e tocar o Cristo ressuscitado. Jesus se inclina para nós, olhando para baixo, estendendo a mão com um olhar e um gesto de encontro íntimo. No entanto, este momento é ao mesmo tempo de despedida, pois Cristo está subindo os degraus para o paraíso. Nosso olhar busca o final da escadaria, onde o céu esmute banho-quadro com uma luminosidade que se faz eterna. O escultor Peter Ball é hoje um dos mais requisitados artistas ingleses a trabalhar com temas religiosos em igrejas e catedrais. Talvez um dos principais motivos é que seja ele aquele que entende o papel simbólico de uma imagem sacra, que um objeto de arte em uma igreja deve ser, antes de tudo, um objeto devocional e não uma mera peça arquitetônica. De notável execução e simbologia é sua peça crucificação, mas que nos faz pensar não na dolorida e brutal morte do Cristo. Ao contrário, temos aqui talvez a prefiguração do Cristo redivivo, ou mesmo o Cristo glorificado, não a cruz. E apesar de estar com os braços abertos como na crucificação, estes parecem nos acolherem um abraço terno. Quase podemos sentir o amor concreto de Cristo em toda a sua misericórdia, como se estivesse ele feliz em nos reencontrar e nos receber em seu reino. Amém.